Bom, pessoal, quando eu desci desse lado da minha bicicleta, né, parei aqui, só para mostrar para vocês aqui, o meu chinelo, veja só aqui, né, aqui tem um buraco, vocês forem ver assim, eu abri, acabei de abrindo aqui, né, a caixa está aqui, né, o plástico está aí, acabei abrindo, me apareceram só essa chave, meu Deus do céu, chama-se, chama-se prédio sujo, né, por causa de falta de pintura e não haver cuidado. Por isso que ela é tão, tão suja assim. A irmã de Sabi que está aqui a preparar a chima, né, essa é a irmã, aí a preparar a chima, é isso aí, está aqui, esse é o chique que caiu, né, vou deixar aqui a chima que caiu e fez. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu chamo Marvo Mavaloli e hoje será um dia normal, né, mostrando o meu dia-a-dia, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né, eu poderia mostrar de casa, né, mas acabei saindo para poder mostrar, né, a rua e tal, essas coisas. Vou mostrar para vocês o meu dia-a-dia, né, o que eu faço dia-a-dia, então, hoje vou na cidade, então, vamos aproveitar, não conhecer a cidade, porque muitos já conhecem a minha cidade, né, mas vou mostrar sítios onde eu vou passar no centro da cidade, em seguida, vou mostrar para vocês o que é o mata-bicho, o que é o almoço, né, e, normal, né, é uma vida normal, então, é isso, só nos acompanhar. Bom, esta é a rua, né, onde eu passo muito, desci da bicicleta aqui, né, desci, estou a caminhar, então, esta rua aqui, é área VIP, né, na minha zona, né, no meu bairro, é área VIP, só que, não tem aqueles calçados, né, ou, aquela, o chão aqui não está bem feito, né, mas é área VIP, onde, onde as pessoas têm construído as suas casas muito, mas muito bonita, né, então, normalmente, eu vou mostrar também algumas casas bonitas aqui, para todos, como vocês vão ver, está aí à frente, então, tem esse muro aí, com roxo, né, então, normalmente, por dentro dela tem uma casa muito interessante, né, muito bonita, deixa só, mandar subir minha bicicleta aqui, né, então, essa é outra rua, né, essa é outra rua, essa é minha outra rua, área VIP, tudo isso aqui, né, aqui tem essa, tem essa casa, né, normalmente, normalmente, nós vamos para lá, parece que, esta casa, não posso filmar pelo tempo, só já, a fazer o seu café da manhã, né, então, não posso mostrando, é, ali, porque, o pessoal, fizeram uma sombra, né, para poder sentar, e, e, e degustar, né, o seu café da manhã, meu Deus, veja, veja aqui no chão, o posto caiu aqui, veja, o posto caiu, veja, o posto caiu, aqui, o posto caiu, esse, posto de energia, né, então, essas são casas luxuosas, para colocar um sinal, de que, não, não podemos passar, por aqui, né, porque, sei lá, não sei, eu seria melhor, é, voltar, né, ou eu, ou eu assalto aqui, assalto aquele fio lá, e vou-me embora, vamos tentar, né, é muito arriscado, mas vamos tentar, tá aqui, esse é o fio que caiu, né, então, vou tentar puxar aqui, aí, mais um pouco, né, tá aí, o fio que caiu, infelizmente, não podemos, não podemos, coisa, né, não podemos, é, passar por aqui, é muito arriscado, né, é muito arriscado, aqui, caixas, casas luxuosas, né, como vocês podem ver, casa, principalmente, esse muro, é muito bonito, desse, com formato, de pedra, né, então, muito bonito, outra, é essa, mas não está pintada, também, com formato de pedra, parece que, que vai ser feito, é, a pintura, né, então, é isso, né, casas, bem interessante, aqui, outras, aqui, na, na construção, né, também, é isso, né, já passamos, lá, onde há, a, onde há posto, né, de energia, assaltei, tomei a coragem, assaltei, mas não, não fazem isso, também, quando vê posto, no chão, não assalta, não, desvia um caminho, é muito arriscado, né, então, está aqui, né, outra casa, aqui, meio branca, verde, não entendo que cor é, é, também, é cor cinza, é um portão bonito, né, normalmente, essa é a área VIP, né, área VIP, não é só esse lado que eu estou a passar, tem, por trás dessa casa, tem outras casas lá, a área VIP, né, aqui, também, né, como pode ver, esta aí, que está na nossa frente, aqui, área VIP, né, e, essa é outra estrada, né, que nós podemos passar, tem outro, também, caminho, que é este, né, que lá embaixo, é, é, escola mini arte, né, e, muito interessante, então, é isso, bom, é, pedalamos demais, né, andamos muito de bicicleta, e agora, vou, vou passar de casa de um amigo, porque estou aqui, bem próximo, né, casa de um amigo, que é youtuber, né, então, eu vou para lá, para cumprimentar ele, e, em seguida, eu vou para, para a cidade, né, então, é, é isso, eu peço a todos, que, que, que me acompanhem, né, é, acredito que, hoje, vai ser um dia muito especial, né, é, um dia muito bom, então, é isso, vamos. Já cheguei em casa do meu amigo aqui, ele está aqui descamisado, está ele aí a descansar, o outro está lá, né, então, é isso, só venho aqui cumprimentar eles, né, em seguida, estou a caminhar. Bom, já cheguei na cidade, né, e agora, desci aqui, estou a caminhar, um pouco só, né, para poder, é, gravar aqui um conteúdo para vocês, então, só veja esse lugar, eu acho que esse lugar é muito, muito bonito, como vocês podem ver, aí é a Assembleia, né, e a Assembleia Provincial de Tete, então, a gente, vamos continuar, né, então, essa é a outra entrada, como vocês estão a ver, né, então, aqui está a vir o carro, deixa eu caminhar um pouco, né, então, normalmente, eu vim deste lado aqui, né, vim deste lado, dessa outra entrada, a gente, vamos caminhar sempre, né, vamos para lá, está aqui a baixa, a baixa da cidade, então, a gente, vamos mandar subir aqui a nossa bicicleta, né, deixa eu mandar subir aqui a nossa bicicleta, meu Deus do céu, já está, então, gente, vamos aqui, caminhar, gravar e mostrar para vocês, né, o sítio interessante deste lugar, aqui estão construídos, já não sei o que estão construídos, se vai continuar sendo a praça ou não, né, então, aqui eu consigo, né, executivo, né, a gente, vamos aqui gravar para vocês, né, para vocês conhecerem também a cidade, né, na parte da baixa, né, então, a gente, vamos aqui, veja, né, sinto muito interessante aqui, muito interessante, eu achei, eu achei aqui muito bonito, né, ou seja, eu acho que a minha cidade também é uma das cidades muito bonitas, muito bonitas, muito bonitas, meu Deus do céu, prédios, né, prédios de um andar, em seguida, aí, tem prédio do, aí, tem prédio do Milenbimbo, né, esse é Milenbimbo, é, é um banco, e esse aqui é o corso, semáforo, esse é o nosso semáforo, que aqui nós temos, ela troca, né, muda de corso, né, então, como sinal aí, para poder passar, vamos passar, tem aquela entrada, tem aquele prédio também, tem aquele prédio muito bonito, essa é outra entrada, né, tem essa, tem essa, então, parte daqui, já é a parte, é a parte da loja, né, aqui vendem, vendem muita coisa, né, vendem telemóvel, vendem roupas, vendem calçados, vendem alimentos, vendem peças de moto, vendem moto, só uma coisa que não vende, é caro, né, aqui no centro da cidade não vende, como por exemplo, aquela loja de celular, vocês vão ver aí, então, aqui vendem muita coisa, muita coisa, mas as coisas aqui, são, são bem caras, né, são bem caras, né, tá aí, esse prédio não são, não são réplica, é prédio sujo esse, chama-se, chama-se prédio sujo, mesmo por causa de, falta de pintura e, e não haver cuidados, por isso que ela é tão, tão suja assim, então, a gente, vamos, caminhar, né, a gente vamos caminhar, aqui é a loja, vendem alimentos, né, aí vendem alimentos, aí vendem alimentos, aí vendem um colchão, tem uma loja de colchão, loja de camiseta, de futebol, né, camiseta de equipe, colchão, aí nessa barra vermelha, que vocês vão ver, é aéreo, né, essas são lojas de novo, né, de computadores, aqui loja de roupa, né, aqui loja de capelanas, aqui são brincos, onde são, escolher brincos aqui, e a gente vamos, caminhar, tá aqui a árvore de pé natal, 800 metros de caixa, árvore de pé natal, 800 metros de caixa, muito bonita a árvore de pé natal, então a gente vamos aqui, caminhar, né, vamos caminhar, então, essa é a estrada, sentido único, esse sentido único, também, aqui onde tem diversas, diversas de lojas, diversas de lojas, esse lado, aqui também, são lojas de alimento, loja de alimento, loja de alimento aqui, aqui tem tudo, bonito carrinho esse, loja de celular, aqui, meu Deus do céu, está aqui, farmácia, aqui tem lojas de, eletrodomésticos, eletrodomésticos, né, aí lojas que vendem cadeiras, aqui loja que vende celular, e aí tem outro banco, aí tem outro banco, chamado banco BCI, e lá em cima, lá tem um tanque, lá em cima, branca, lá, chamada FIPAG, é tanque d'água, aqui com, que, que cojo, né, é água canada, que coloca para a população, aqui no bairro, então é isso, eu daqui a pouco, sou já para pedalar, sou para pedalar aqui, esse que é o banco, banco BCI, então eu vou pedalar, vou para esse lado, então, aqui, é a bomba, então, essa também, é a entrada de, é a entrada de, essa é a entrada, onde vende, onde tem lojas que vendem alimentos, essa também, tem o meu bimbo, de novo lá em frente, e ainda a gente, vamos caminhar para lá, bom, já saí da loja, então, já comprei aqui, né, o material, né, as chaves, que, que eu tinha que comprar, é, ela está aqui, vou mostrar para vocês, né, ela está aqui, as chaves, assim que eu for a chegar, em casa do Sadique, então, eu vou poder, abrir ela, para nós ver, quais são, as chaves, então, é isso, bom, cheguei aqui, em casa do Sadique, então, minha bicicleta é essa, como vocês estão a ver aqui, vocês já conhecem, essa bicicleta, cheguei aqui, na casa, em casa da irmã, é aqui, em casa do irmão, então, bicicleta dele, veja só como está, veja só bicicleta, veja só, veja só, bicicleta, já estou admirado para ele, bicicleta assim, tão suja assim, e ele está aí, também está saindo acordar agora, ah, eu estou com sono, é meu Deus, então, para quem sabe, ele caiu, só vou mostrar essa parte, tem esses, tem esses arranhões, e do outro lado, tem, tem ferida mesmo, ferida, é assim, grande, que eu não posso, mostrar aqui, então, contudo, a bicicleta já está aí, acho que daí a pouco, ele vai lavar, eu abri, acabei de abrindo aqui, a caixa está aqui, o plástico está aí, acabei abrindo, me apareceram só, essas chaves, meu Deus do céu, essas parecem que não são, suficientes, para eu poder, usar mais nesses lugares, veja só, eu não sei se vai aceitar, esses chineses, e eu trocar das chaves aqui, porque eu tenho que ir lá, pedir, para poder, trocarmos, levarmos outras, outras chaves, né, meu Deus dos céus, bom, eu aqui comprei, comprei as peças, mas, infelizmente, né, as peças, não são essas, que eu esperava, porque não está a ajudar, para abrir as bicicletas, então, normalmente, eu estou a voltar de novo, para, para a loja, né, para tentar ver, se eu posso devolver, e poder levar, outras peças, né, peças principais, né, tipo assim, o principal, é aquele que, que nós usamos mais, não sabe, é da sexta, sexta vaga, acho que a sexta vaga, uma coisa assim, então, tem que ser duas delas, né, pequena e média, então, que nós vamos usar mais, que vamos poder, levar, para poder viajar com ele, né, mais, mas, nesses que nós também estamos a comprar, também é essencial, porquê? Porque nós vamos, onde a gente vamos parar, né, nós vamos parar, e vamos querer trocar, né, trocar aqui, essas peças, querer tirar pneus, e tal, então, vamos precisar disso também, então, só que, o problema, o problema, né, é que, eu ainda não, coisa, ainda não sei, se a pessoa vai se dar, os chineses vão se dar, eu trocar, ou não, mas, eu vou para lá, tirei o capacete, deixei em casa do Sadik, deixei, o protetor do cojo, né, a proteção de cotovelo, deixei tudo lá, e vou lá, vou tentar conversar, né, se ela aceitar, graças a Deus, né, se não aceitar, epa, perdi dinheiro, e vou ter que procurar a pessoa, para ver, quem pode comprar, isto, para eu poder vender para ele, e eu poder, comprar outro, né, mas, é isso, vamos lá tentar a sorte, vamos aí, rezar aí por nós, para que os chineses lá, aceitem trocar, é só eu descer, esta descida, né, em seguida, a loja, é aquele preto, que vocês estão a ver, aquele preto aí, preto não, aquele edifício aí, então, lá é a loja, né, só nós descermos aqui, em seguida, chegarmos lá, para poder, conversar com ele, para poder ver se aceita, eu trocar, levar outras chaves, meu Deus do céu, esse que me indicou, foi um trabalhador de lá, me disse que leva essa, porque aqui, não tem tudo, mas tem, coisa essencial, então, eu acabei, levando ele, estava selado, não, é, não deu para eu, abrir, né, mas, eu vou, eu vou para lá, para tentar, tentar ver se eu, posso abrir, encontrei uns dois jovens, estão, a pedalar, bicicletas, estão a ir esse lado, estão lá na ponta, dois jovens a pedalar, eu não conheço, eles me cumprimentaram, né, mostraram de que, eles me conhecem, acho que me conheceram, eu a pedalar, talvez, talvez seja isso, né, eles me cumprimentaram, eu respondi, eu respondi, os finais, então, a loja é essa, onde a gente, vamos entrar, para tentar, aqui, negociarmos, e ver se eu, posso, trocar, né, então, é isso, deixa eu atravessar, aqui, graças a Deus, consegui trocar, né, levei essas, porque que eu levei essas, é porque, tem algumas coisas, que aqui eu preciso, e eu vou poder, usar muito, na bicicleta, né, que estão aqui, quando eu chegar lá, vou poder mostrar para vocês, então, aqueles que estão lá, parece que são peças, praticamente, de carro, estão bem diferentes, com, 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 com a minha bicicleta, eu iria fechar na minha, na minha bicicleta, então, levei esta, né, para eu poder usar, e é essa que eu vou poder usar, mas, é aquilo que eu disse para vocês, de novo, aqui, também está falta, né, de algumas, de, 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 duas chaves, né, praticamente, agora, já falta duas chaves, só, que eu vou poder usar, para poder, apertar, é, certas coisas, principalmente, como travões, entre essas coisas, né, falta duas chaves, fora dessas, então, aqui já tem um, já tem um kit completo, então, graças a Deus, aceitou trocar, então, é isso, vamos lá em casa do Sadiq, de novo, lá onde eu estava, já chegamos, no lugar do Sadiq, né, então, são isso, são essas chaves, que, naquela, naquela outra caixa, estava aí, a falta, né, lá tinha dez peças, e essa aqui, está nos mostrar, 41 peças, né, então, normalmente, estão, aqui, e o que é mais preciso, né, são também, essas chaves, que tem aqui, chaves estrelas, né, para alguns sitios, que levam chaves estrelas, né, então, normalmente, são essas chaves, e tem essas também, né, essas chaves, não sei como, como, como colocar, né, não sei se isso entra, deste lugar aqui, não sei como que, isso fica, né, não sei como que fica, se fica assim, né, se fica assim, o que não sei, é essa parte, essas chaves, não sei, não sei, essas chaves, como entram, aqui, né, nisto aqui, não sei como que entram, nesse, nisso aqui, para eu poder, utilizar, mas, essas todas, que estão aqui, eu sei como colocar aqui, é mais simples, agora, essas, me tornam um pouco difícil, né, mas, para quem sabe, por favor, entre em contar comigo, no WhatsApp, ou no Instagram, para tentar me explicar, né, como colocar, como colocar, essas peças aqui, né, todas essas, todas essas peças, neste, neste lugar aqui, como vocês estão a ver, porque eu não estou conseguindo entrar, já tentei abrir, até, não está a dar certo, mas, o importante, tenho aqui, todas essas peças, já, é, os chines, né, aceitou trocar, obrigado a todos, pela vossa oração, que vocês aí, oraram aí, nesse minuto aí, né, é, muito obrigado, de verdade, aqui, trocamos, e vamos já usar, esses kits, para nossas, nossa viagem. Nesta parte, nós estamos a colocar, a nossa pomada, né, já que não temos o óleo, estamos a usar a pomada, como óleo, né, estamos a colocar aqui, nesses travões, lubrificar, né, o travão, para ver se, podemos, a gente, usarmos, para podermos, é, travar com ele, nossos, é, nossos pneus, né, na viagem. só de que eles viram, mestre aqui, isso é vez, vez, é vez, vez, tem um cango, deve trazer aí, tem um pano, pediu para eu levar, este pano, estou a levar este pano, e, vamos ver, né, como que fica a nossa, bicicleta, os travões, hoje eu andava, vídeo de bicicleta, travei, no meu da estrada, né, quase na ponte, mas, mas travei bem, só que, travão, como está a funcionar, acabei usando, acabei usando, outro peixe, para poder, travar o pneu, fazer com que o pneu parasse, né, oh, o chinelo caiu, meu irmão, quando o chinelo caiu, eu fui parar longe, então, tinha que deixar a bicicleta lá, correr, para levar o quê? E levar, e levar chinelo. Você apertar? Ya. Apesar, apesar disso, devem, apesar de que, a nossa chave, que acabamos de comprar, saiu, racha aqui, como vocês estão a ver, né, partiu-se aqui, essa parte aqui, talvez a parte, vejam bem, então, partiu-se aqui, né, aqui mostra de que, isso aqui não está, bem, 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 bem fixo, mas vamos comprar um ou outro, para substituir isso, mas, está nos facilitar abrir também aqui, está nos facilitar abrir muito, né, está aí, meu Deus do céu, aí, nosso travão já abriu, eu não sei se Sadiq sabe o que está a fazer, mas, eu estou a sentir pena da minha bicicleta se estragar, mas, importante é confiar, não tem, não tem outro jeito, que está a nos trocar, aquela de frente e os atrás, não, 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 sabe como, tipo assim, talvez a cena aqui, como lá em frente tem essa cena, nem, que a gente não estamos a usar, aquela aí, você vai comprar coisa, vai usar aí, porque não vai viajar com um travão, não vai viajar com um travão, como assim, com um, com um travão, tem que ter dois, essa aqui, não acabou nada, chama-se regular, regular, é isso? sim, como funciona aqui? ah, você estava a esticar, essas coisas aqui? esticar mais, ainda falta, não, sim, já está, porque não pode acabar com um travão, quando a gente vai regular, ah, quando a gente vai regular mais, não, eu não sabia isso, eu pensei que aqui acabou, vamos de estar, colocar uma nova coisa, eu já estava comprando, eu comprando uma nova coisa, afinal, a viagem está garantida aqui, hum, a viagem está garantida, valeu a pena vir aqui, pô, eu vi a tua corrente de sua bicicleta, arrebentou, arranjas como você, se você não é mestre, quem disse, eu sei arranjar, com certo, mas como que você cai com bicicleta, enquanto você é mestre, mestre já caiu alguma vez? naquele dia eu não estava, naquele dia você não era mestre, naquele dia eu não era mestre, ah, não era mestre, mestre é hoje, mestre depois de cair, depois de cair é mestre, gostei disso, meu Deus do céu, talvez, valeu a pena, valeu a pena, vai valer a pena, não vai gostar, aquele travão vai estar leve, não vai estar duro, qual travão, aquele? esse mesmo, vai estar leve, mas mesmo você vai travar, para parar, bem mesmo, não vai precisar, de força, vai valer a pena, vai valer a pena, mas mesmo eu sei, não sei se vamos ter direct, j'attourage à sua parte, playback, playback, como é ter direct, você não sabe, o YouTube agora, está mal, você não fazia o teu playback, que te dão direto de autoragem, converse, converse, sim, te dão direto de autoragem, se você não tivesse permissão, exato, eu não sei se vou receber, se eu receber, vou apagar essa parte, antes de portar, de coisa estrear, vou colocar em privado, alguns dias, para poder ver, depois vamos testar, a nossa bicicleta, para ver se Sadique, é meu mestre, ou não é, ou não é, se você quiser, pode me dar um, não é, 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 Eu não sei como ganhar a galera porque tem muitas chaves dessas. Qual é a galera dos teus primos que vivem lá? Quem? Os teus primos que vivem lá em cima, onde caímos? Não. Eu vou te chamar de trevas. O que você vai fazer é só trabalhar. O que você vai fazer é só trabalhar. É só trabalhar. Você não tem utilidade porque você não sabe mais ganhar? Não, não. Não tem funções. Quem? Vai encar. Você vai fazer isso? Será muito bom. Você pode ficar assim. Então, já perdão essas partes? Qual? Essas partes? Essas já. Aqui? Isso não é preciso. Não é preciso, né? Isso não é preciso. O importante é aqui mesmo. Já está assim. Só para você ver que está a becaria. A ver se... Espera sobre se... Tandar, você destrabou, mas Tandar Bicicleta. Como que uma bicicleta vai andar a travar? Manoel, como que vai andar uma bicicleta a travar? Esse vai nos deixar cair esse. Eles vão nos deixar... Tentar me deixar confiável, confiável. Tá bom. Isso aqui. Isso aqui tem que aumentar mais para isso. Tem que aumentar mais? É. Está bom. A parte mais difícil é esta. . . . . . . . . . O que me fazia bater carro isso? Eu andaria dizendo que o trabalho está bom, enquanto não eu vou bater carro. Eu estava desesperado, eu andava naquele dia que eu pedalei pela primeira vez no estrado. Estava aí e ele só trava através de você. Eu tinha que ir me encaixar naquele muro. Por isso que eu disse aumenta. Aqui está a mostrar aqui também, imagina. Está vendo? Está vendo aqui? Está vendo aqui? Está vendo aqui? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? O que a gente deve fazer? Aumentar também aqui. Não, tem que aumentar aqui. Ok. Aumenta aí. Aumenta mesmo até aí. Está vendo? Acabou, vamos trocar, vamos usar de frente. Ah, não tem mais nada. Ah, não tem mais nada. Não vai te cair? Isso não cai? Não, não. Isso não cai. Tenta aumentar aqui então. Como você disse? Esse travão tem que afinar mais para ficar aí. Tem que afinar aí. Tem que afinar aí. Vamos experimentar agora. Vamos experimentar agora. Vamos experimentar mais uma vez. Vamos experimentar aí, né? Espera aí. Vamos experimentar só o teu carro aí. Ei, tiras-o? Espera só. Não, não. Espera só. Já está, né? Já está, né? Solta esse também. Tenta soltar, tenta soltar esse para sair também um pouco. Aí já está. Nós temos a cesta varda daí. Não tem? É, temos que ter a cesta daí. Ah, tipo, essa é mais pequena, né? Aqui quando você coloca isso aqui, normalmente vamos afastar, vamos afastar a mola. Vamos afastar a mola e também vamos ter o coeso. Acho que é o mesmo plano que eu. Usamos travão de frente para trás. Desmantar aqui de frente e mandar aqui atrás. Esse travão aqui nós não estamos a usar, esse. Quando tirávamos esse, que não estamos a usar, acredito que está em dia. Não sei se não funciona. Talvez não funcione. Essas... Ei, cuidado. Essa postura, está vendo? Tem uma postura por cima e lá. Só que essa aqui? Essa parte aqui. Eu acho que é diferente, assim, não dá. Não dá, é diferente. Mas deixa, vamos lá. Mas vamos usar essa aí. Vamos usar. Só que vamos... Vamos testar de novo. Você vê que está fixo. A gente, vamos usar essa ou... Antes da viagem, vamos trocar. Imagina para aquela dona da carreira, mano. O que quer fazer agora? Travão? Xa, há 250 anos. Cada? Eu acho que cada. Cada 500. Sim. Você comprou o quê, afinal de eu? Eu comprei coisas. Comprei... Embreagem. Embreagem e a mudança. Mudança? Sim. Isso aí? Sim. Compraste isso só? Sim. Isso mesmo aí veio junto com esse negócio de travão, né? Então eu só só comprei isso. Agora, travão é isso? Aquilo é só coisa para apertar? Eu quero isso mesmo, senhor. Ah, então cada está aqui 250, duas, 500 metros de caixa. Eu só quero uma rua. Então se for a comprar, se for duas, melhor ainda, né? Melhor ainda duas do que uma. Sabe por quê que teu está a ter aqui problema? É porque você caiu. Não. Não. Água. Água fez o quê? Minha bicicleta não foi molhada? Não, não. Ah. Semão. Estou a bater já? Vou para a indiretada aí. Indiretada? Minha bicicleta não foi para a indiretada. Ei! Esses mestres de hoje em dia, esses aqui, vão nos partir. Biscuita só a bater. Espere que não é isso. Qual é? Essa está dire assim... 2,5 pages. Para a indiretada oi, vamos ensinar. Vamos entrar no nome, vamos ensinar a jejum? Vamos entrar na gente, vamos lá? Não, vamos lá na gente, só numa casa. Vamos lá. Só não vai lá, vamos lá? Vamos lá? e não está trabalhando pouco a pouco aqui já sei você comecei ver vai caminhar você já se alejar e não já aqui como isso aqui está muito livre o que a gente vai fazer e apertar esse fio né puxar mais esse fio pegar o que é isso aqui é só para nós testar também como se aleve talvez por causa do óleo né aonde que vai achar duro está duro e soltou-se soltou-se mas eu acho que eu acho que soltou-se por causa de que aquela aquela pomada sentou no pico no pico é bom segura essa faz como aperta mesmo tá vendo segura minha mão Jesus é desmancha depois que a verdade é demais para nós puxar primeiro e aí eu já vi qual é o problema agora e soltou-se porque é por causa do da da pomada tá mais leve então nós temos que apertar mesmo tá a ver né para escorregar é ser problema é grande esse é um espaço grande pequeno é que eu assisti isso é news news que falou isso ou o presidente é bom sei presente que falou esse espaço é grande e pequeno eu já e agora sim tá aí tipo assim caminha caminha dois trava vez faz espera vai vai caminha 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 um tempinho e a trava e a já tá na isso tá na isso tá na isso eu já arranjei muitas coisas eu sou eu entendo isso mas vamos fazer o que ainda vamos apertar para eu tô como se fosse se vai soltar no andar de tempo não achas não não vai não vai eu acho que já está aqui pessoal então vamos aqui só tentar enterrar os parafusos e parafusos meu ódio do meu acento né caiu um parafuso aqui só conta ver aí caiu esse daqui por isso também tá também assim tá vendo também assim abanar assim porque para o parafuso daqui aqui embaixo caiu sim só que caiu o parafuso eu tenho que procurar um outro parafuso para poder substituir né se não colocar lá porque caiu um parafuso estava leve como não tinha chave quando estava pedalar acho eu mesmo para casa para o parafuso acabou caindo não sei onde caiu eu tenho que fazer procurar um outro para o parafuso colocar lá substituir né infelizmente a chave quebrou quebrou-se né quebrou-se aqui as chaves meu Deus do céu quebrou-se esse que entra tudo isso aí né mas vamos tentar entrar no mercado não hoje né é outros dias para ver se podemos encontrar isso aqui surpreende né para nós substituir isso isso porque já não há mais não serve mais para nós podemos abrir tudo para podemos abrir a bicicleta né mas o importante o essencial a gente já fizemos né já temos aqui um essencial que é travão graças a Deus vou travar né então aqui o que nos falta aqui só é é temos essas outras chaves né outras coisas para podermos utilizar regular e as mudanças mas é isso agora vamos em casa de primo irmão de sadique primo sei lá vamos tentar ver se podemos encontrar é mais algumas chaves que nós usamos bom vocês vão ver aqui não estamos a transpirar aqui né então significa de que a gente estávamos aqui a pedalar saímos lá da casa do irmão de do sadique vemos aqui em casa de da irmã para poder ver se podemos consertar as nossas bicicletas nem chegamos aqui muitos mundos lá tem nos perguntas hoje como como se prepara a cima né então veja sua irmã de sadique está aqui a preparar a cima nessa irmã aí a preparar a cima é isso aí está aqui a preparar a cima já já a gente vamos aqui degustar né temos aqui a nossa cove daqui a pouco também vai se preparar a cove mal passado a cove mal passado né para preparar uma cima precisa de que não precisa muita coisa é só por uma panela de água depois põe farinha de ferver aquela água de ficar muito quente põe farinha depois deixa ferver depois de ferver aí pode começar a cozinhar é isso aí aí começa a cozinhar mas qual é a farinha de mandioca não é farinha de milho mesmo farinha de milho então é isso nós usamos mais na zona centro centro principalmente centro usa mais a farinha do milho né agora norte usa mais farinha de mandioca sim então normalmente é isso né já já a gente aqui vamos degustar aqui tem crianças aqui né estão aqui a brincar com o nosso carro esse de sadique amado né E esse também é meu aqui porque o assento não sei sabe porque o assento é mais confortável né para mim a sentação e o problema é que ela esse lado nem caiu um parafuso por isso que abana desse jeito né mas não é problema nem só ter um parafuso aí já fecho né então tá aqui do sadique também comprou com esse assento esse meu confortável esse aqui dois dois bumbum aqui dois bumbum mas já nada nada mais né é importante a gente fazemos aqui essa nossa viagem né mas estamos a tentar ver se conseguimos chave para regular aqui o meu travão achei que meu travão estava bom mas mesmo assim não soltou-se de novo então não está travado vou tentar ver ou eu tenho que comprar nova coisa ou eu tenho que ainda regular de uma chave de novo dessa vez encontramos algumas chaves acho que vão abrir essa chave nem parece são chaves útil né que nós vamos poder usar tá aqui essa também nem a chave estrela eu vou regular aqui a bicicleta do sadique né porque a corrente a sair é por falta de regulamento não sei se esse é português mas é o que é esse né manutenção manutenção então vamos fazer aqui a manutenção e essas são minhas chaves mesmo né como vocês vão ver aí pessoal quando eu descia desse lado da minha bicicleta né parei aqui só para mostrar para vocês aqui o meu chinelo veja só aqui né que tá ver aqui tem um buraco vocês se vocês forem ver assim vai vai ter um buraco né então tá aqui o buraco né tem esse buraco onde até sai o dedo ver meu dedo sai o dedo né então isso significa que que é ela aqui o chinelo acabou ficando bem gasto até ter esse buraco porque eu usava ela como como travões né então eu colocava meu pé aqui assim e travava com com os pés né o pneu a bicicleta para não poder na descida descer bem devagar só que o chinelo acabou ficando preso aqui acabou criando esse buraco e tudo isso aqui não só aqui também aqui em frente né aqui em frente vocês vê também aqui isso aqui é marca de pneu significa que ficou preso ficou preso aqui né então como meu trabalho não está bem como vocês vão ver né então é nessa descida onde eu desci então lá embaixo é mais outra descida né então normalmente eu não vou poder descer de bicicleta pedalar porque meu chinelo já está gasto não sei como que vou travar então eu normalmente vou descer com meu chinelo sem gravar né então normalmente vou começar a pedalar lá embaixo então como vocês podem ver né aqui tem essa essa rua né outra rua né tem também aqui outra rua então normalmente com minha bicicleta a bicicleta a gente só vamos descer para lá embaixo empurrando e vamos pedalar então é isso vamos lá eu tenho só que controlar aqui para o poder atravessar né atravessar aqui né tô empurrando aqui deixa eu pegar o celular bem e começar aqui e começar aqui a gravar então segurei bem aqui o celular e também segurei aqui a bicicleta e a gente vamos descer mais essa essa descida aqui está aqui que não é muito aconselhável também descer de bicicleta sem travões né porque lá embaixo tem tem também outras ruas né que provavelmente se eu for a descer de bicicleta sem travões é bem possível eu bater o carro ou mesmo fazer o acidente né então é contudo né a gente vamos aqui descer devagar né devagar vamos aqui meu deus do céu tá aqui tem um prédio esse prédio esse aqui viu um vídeo dizer que tenta não tem prédio preto tá aqui tem prédio esse prédio esse né mas onde há esse tipo de prédio é no centro da cidade outro prédio esse né não é só no centro da cidade que você encontra o prédio né mas na zona rural dificilmente se encontrar prédios né mas isso não significa que tenta não tem prédio né essa é outra rua que eu falava lá na frente na frente em praça dos heróis né essa é a rua que também nos leva pra cidade mas ainda a gente vamos nessa rua né meu amigo sabe que já desceu de bicicleta dele ele como tem travões de bicicleta dele travões ainda são novos normalmente ele desceu à vontade né sabe que aí como que desceu aí a desida foi desafiador mas já estou me acostumando com a estrada olha só por aí estraguei chinelo aí bom veja só estraguei chinelo vocês viram que eu me machuquei aqui já você me se machucou mas não é hoje né você acha que foi na semana passada né essa parte aqui ele se machucou porque caiu também com a bicicleta dele né então hoje eu fiz também é minha vez além de me machucar e me furei aqui o chinelo então dá assim já vou subir aqui a bicicleta aqui para nós continuarmos aqui a pedalar minha perna meu deus de seus minha minha perna meu deus de seus vamos pode passar e vamos desliga aí sabe que vai passar em frente eu não vou chamar e daí a passar aí meu deus do céu meu deus do céu vamos outro prédio tá aí junto a direta de esta vez então deixa eu tentar pedir ela aqui com uma mãe enquanto só aguenta é nih vou pegar aqui com uma mão enquanto aqui a gravar mostrando a cidade né estou a pedalar aqui com uma mão como vocês vão ver uma mão normalmente estou aqui a pedalar né tá aí ainda não me acostumei a pedalar com uma mão então só é pouco só né depois vou aqui parar aqui né vou aqui parar meu deus do céu essa é outra rua lá outra rua então é isso né é isso aí meu deus aqui tem outra descida aqui então normalmente eu tenho que descer do carro porque lá em frente então outra rua né então provavelmente pode entrar um carro lá eu sem perceber então é isso aqui descer aqui né para não criar acidente porque não tem travões tá aí essa é a ponte né então eu vou vamos ter que entrar hoje sadique lá para ver se o sadique está preparado né para poder entrar se ele pode entrar depois né para ver se ele pode estar preparado para poder entrar de bicicleta na ponte então deixa eu pôr meu telefone no bolso é muito arriscado andar com uma mão aqui normalmente nós já saímos da ponte lá na ponta né que é a ponte né agora estamos de subir aqui porque havia um engarafamento nessa estrada né então normalmente com engarafamento é não deu a gente pedalar então acabamos de ser passamos aqui na calçada né estamos aqui com a nossa bicicleta então vamos pedalar mas lá em frente então vamos agar daquele nosso amigo que vocês assistiram lá no princípio vamos pedir água de beber porque realmente estamos com muita sede então acabei de chegar aqui em casa de nosso amigo não estávamos a primeira vez né então nossas bicicleta ou seja nosso carro já estacionamos aqui né então vocês sabem né essa é minha esse do nosso amigo sadique né então estacionamos aí preto branco então temos pedir água aqui né para podemos aqui consumir como que é estava aqui conosco a me entrevistar ele já está aqui os caras aqui em casa é isso aí como vão então nós bom então eles estão aqui é isso aí então normalmente nem aqui é momento onde chega a arranjar aqui o ringleite dele veja só veja só o ringleite dele amarrou aí não é macho acho dá para aguentar então é isso né estamos aqui o sadique já está aí a começar a beber água o sadique está já beber água já a bro desesperou só relaxar a gargada veja água que tem aqui pouca só sobrou relaxar a gargada um não tem água acabou acabou vamos pedalar e bebemos pouca água sei de hoje então a gente já vamos aqui sair pedalar para casa por causa do tempo né quero oferecer algumas coisas de bicicleta para nosso amigo sadique pelo dia não está regular aumentar para três quase aquele problema que eu tinha que eu falei naquele vídeo anterior né então quando fui trocar então tem alguns problemas achei melhor que eu tenho que trocar e colocar aqui de novo nem nem colocar de novo então é isso nem vocês viram furei aqui do chinelo mais o importante é que cheguei aqui em condições nem em vida não fiz acidente graças a deus então vamos entrar do dentro 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 nem até chegar em casa não vamos passar da estrada principal não por causa de movimentação do carro e também eu não tenho travão então é muito arriscado para mim então é isso vamos aqui bom em casa de sadique nós comemos a chima carne e e o cove né provavelmente é acabei me esquecendo aí de gravar porque tava com muita fome mas acabamos de chegar aqui na nossa casa e ainda estamos a comer aqui né o arroz com fígado né não sei fígado do que não não sei se é de cabrito sei lá vaca não sei só com a fígado que nós compramos aqui né e sadique também tem aí o prato dele e nós estamos em casa né no filho tá isso aqui está aí e nossas bagas deixamos deitado no chão porque gabi virou mecânico ultimamente então ele quer arranjar nossas bicicletas então você ficar de pé então não está seguro pode cair em cima dele não deixamos assim para ele lá reparar ver qual é o problema e aí em seguida vai poder coisa né é arranjar para nós aqui então normalmente né aí está minha esposa né então